Vou te ver com a bola Vou gravar a gago Porra, tremo pra caramba É ele que tá tremendo, não sou eu não Olha, redondinho Interessante é que não dá pra ver ele redondo aqui, né? Para o que? Deixar uma bateria A bateria tá acabando Ele tá descendo, olha, redondinho Caraca, é muito redondo O fio, agora ele tá na cidade O cara tá lá no morro Isso que é uma pipa de luz Pô, acho que é uma pipa grandona, né? É mesmo, Fabrício? Claro que não é pipa É redonda É que a gente tá lá no morro É que, eu não vou deixar de ver É que eu não vou deixar de ver É que eu não vou deixar de ver Está na mão do Beto. Eu odeio para ele, senhor. Agora vai subir. Eu odeio para ele, senhor.